O Bravo Oscar Serra, encontro em planos visuais, agir 12, confirma intenções. O Bravo-Juliet, iniciou a redução para MIMA. Ao estabilizar, chamo correndo no 8, 7. O Bravo Oscar Serra, encontro em planos visuais, agir 12, confirma intenções. O Bravo Oscar Serra, encontro em planos visuais, agir 12, confirma intenções.